O que é o vencedor? 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 Segunda dama do nor, Aristides de Sousa Mendes, deslumbrante de fato banho. E finalmente chegámos ao momento mais esperado da noite. Temos os dois finalistas, Álvaro Cunhal e António de Oliveira Salazar. Vamos então saber quem é o vencedor das Misses Grandes Portugueses de 2007. Se o vencedor é... Estão nervais as meninas? António de Oliveira Salazar! António de Oliveira Salazar! O vencedor de Oliveira Salazar! António de Oliveira Salazar! Aarent Leste na chance frames a düşenda! 安ãointense deseja secundar de fato banho. Se inscreva no canal.